Muito bem, pessoal, nós estamos de volta nessa nossa série atual, nesse momento, num momento também que esse mundo está bastante fragilizado sobre esse assunto. Eu quero te falar que eu e você não precisamos ser dominados pelo medo. Aliás, eu tenho pedido, de uma forma ou de outra, para que vocês assistam, vocês todos aí, assistam às séries anteriores, porque elas vão te ajudar demais, gente. A série que eu falei sobre a real identidade, a série que eu comentei sobre a justificação, sobre ser a justiça de Deus, e a última que nós falamos sobre o conteúdo das palavras que são geradas, que saem dos nossos lábios, superimportante, legal? Então, estamos falando aí como o medo age, ganha espaço na nossa vida, os textos básicos são esses que eu venho falando com vocês, veja, Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, não é verdade? Espírito de timidez, mas ele tem nos dado espírito de poder, de amor, uma mente equilibrada, disciplina, autocontrole. No amor não existe medo, lembra disso, gente? Então, se eu estou sendo aperfeiçoado pelo amor, então eu vou te falar, o medo já foi lançado fora há muito tempo, ok? Então, pelo contrário, se eu ficar como está aqui, temendo e governado pelo medo, é sinal que eu não estou sendo aperfeiçoado em Deus e, obviamente, na sua palavra, ok? Lembra que eu comentei isso no último vídeo? O medo é um espírito atormentador, gerado por um pensamento de incapacidade, de cuidar, de proteger, de guardar, conquistar ou vencer, isso vai ganhando um espaço e vai gerando algo muito terrível dentro de mim e de você. E lembra? Olhar para Deus, olhar para a sua palavra e de maneira contínua gera em mim e você fé e isso fortalece a nossa crença nele. Então, a fé gera certeza, porque está lá, a fé é a certeza, gera descanso, segurança. Mas, ao contrário também, olhar para a ameaça e olhar de maneira contínua, eu vou olhando para ela, eu vou olhando todo dia, botando foco, e tal, o medo vai se amplificar, vai governar, vai, como diz o outro aí, vai ganhar o espaço da minha mente, ok, gente? Então, não permita isso. Eu falei no último vídeo, aonde você está colocando o teu foco todo dia? É muito importante você gastar um tempo para se alimentar. Eu não vou me alimentar de produto, de coisas que vão gerar medo e terror no meu coração. Eu vou me alimentar da verdade. Vai gerar descanso, segurança, certeza. Então, quando a gente tolera o medo, mas de uma forma ou de outra, como eu disse, a gente está mortificando a nossa fé. Então, a pergunta é, a pergunta é, como é que o medo ganha espaço na nossa vida? Então, basicamente, ganha espaço dessa forma. Gente, a gente desconhece essa maneira e não percebe. Mas o medo, ele ganha espaço na minha maneira de pensar. Sabe, a nossa maneira de pensar, ela é tão rápida sobre coisas, quando você se vê, você já está pensando sobre um assunto há dez minutos e nem percebeu o que está pensando sobre ele. É verdade. Às vezes a minha esposa me catuca, ele diz, hã? Está aqui? Onde você está? Aí, quando ela pergunta onde você está, é porque você está num rolo de pensamento e nem sabe que ficou ali naquele rolo tem dez minutos. Porque isso acontece contigo e comigo, com todos nós. Mas nós temos capacidade, em Cristo Jesus, de controlar o conteúdo e aquilo que nós vamos pensar. Você tem que escolher e ser seletivo naquilo que você pensa a respeito da sua vida, a respeito da vida de outros e a respeito das coisas que você enfrenta. Eu vou repetir. Você tem que ser seletivo em escolher a respeito de coisas que você pensa de você, a respeito de coisas que você pensa dos outros e das situações que você enfrenta. Então, pastor, se eu for ser seletivo, como é que eu vou fazer isso? Porque, caramba, as coisas vêm na minha cabeça quando eu vejo. Eu estou pensando e estou sempre pensando de maneira negativa. Eu estou sempre pensando de maneira crítica. Eu estou sempre pensando de maneira julgadora. Eu sei, porque essa é a obra das trevas. Mas, através da verdade em Cristo Jesus, de quem eu sou nele, eu tenho que aprender a lidar comigo, a pensar a respeito da minha vida como Deus pensa. A pensar a respeito da vida das pessoas como Deus quer que eu pense. A pensar a respeito das situações que eu enfrento como Deus quer que eu pense. Eu não sou um coitado miserável tentando chegar a algum lugar. Eu não sou um desgraçado, um prejudicado. Eu não sou uma vítima. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu estou em Cristo Jesus. A minha herança é gigante. Ele está comigo. A batalha que eu enfrento não é minha, é dele. Ele me dará vitória por causa das promessas que estão empenhadas na sua palavra. E agora começa a ficar bravo. Você entende? Então, legal. Olha aí. É assim que ele quer que eu pense. Esse é a respeito de mim, a respeito das pessoas e das situações que nós enfrentamos. Então, veja. Segredão para a gente terminar isso? Romanos capítulo 12, gente. Tem que gastar tempo. Deus vai me transformando à medida que eu renovo a minha mente nele. Então, nele é a sua palavra, o seu conteúdo. É como eu falei anteriormente. É colocar o foco todos os dias. Você não precisa de muito. Você precisa só de um tempo, todo dia, para você só se equilibrar e se alinhar em quem você é e se renovar no poder vivo dele. Até mesmo com declarações. Por isso tem aí um e-book que eu coloquei para você baixar sobre confissões. sobre abrir a tua boca diariamente, confessando a palavra de Deus sobre a tua vida, família, trabalho, saúde, seja o que for. Abra a tua boca e declare todo dia. Isso vai fazer a diferença? Vai alinhar você. Certo? E nós precisamos ser alinhados. Então, Deus transforma pela renovação da nossa mente, para que então eu possa experimentar. Ninguém experimenta se não se entregar à renovação. que vai me transformando. Aí eu não posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque eu não enxergo. A minha maneira restrita de pensar é tão grande e tão humana, eu jamais vou permitir experimentar qual é a boa, agradável vontade de Deus, porque eu acredito que o problema, ele vai me vencer, ele vai me matar, ou que esse vírus vai acabar comigo, vai acabar com a minha família. De maneira errada. Você entende, gente? É muito errado. Ah, meu pastor, mas isso vem sobre a minha cabeça, eu sei. Vem sobre a cabeça de todo mundo. Eu só não... Eu tenho que fechar a porta rápido. Lembra o que eu falei? Você está lá no teu carro, tua esposa está falando. Você está pensando o quê? Está no mundo da lua? Não, é porque eu estou pensando em algo há dez minutos e nem percebo o que eu estou pensando. Não é não? Então tem que tomar cuidado, porque é isso que tem trazido ansiedade, preocupação e tem gerado nas pessoas algo ruim, gente. As pessoas não estão mais sorrindo, elas não têm alegria mais, elas não conseguem nem olhar para o dia bonito que está, o pássaro que passa na frente. Por quê? Porque o pensamento está ali, naquela dificuldade, naquele foco, olhando para aquele negócio. Meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aí, nós não vamos alugar nenhum. Legal? Isso aí. Dá um like aí no nosso programa, se inscreve no nosso canal, por favor, deixa um comentário. E aí embaixo está aí um link para você ir lá adquirir esse livro novo aí que eu coloquei aí para você te ajudar a você vencer, você será curado dessa desgraça, só falando assim, que é a força do medo em querer dominar a tua vida. Legal? Um grande abraço.